Olha agora com quem eu estou. Eu já tô aqui abaixada. Lohane está em casa, gente. Lohane tá aqui. O que a gente vai fazer? A gente aproveitou que ela veio pro chá. Aí eu falei, Loh, fica aqui um dia pra gente poder fazer... Como é que se chama o nome? Triagem de armário. Por quê? Tem um tempo que eu tô querendo tirar umas roupas. Eu vou tirar umas roupas. E outras a gente vai ver o que a gente mantém. E eu vou separar tudo de um lado. Porque agora nesse período eu vou ter que comprar algumas coisas pra eu usar. Porque a barriga daqui a pouco vai crescer. Eu tenho que ter roupas específicas. Então pra eu não ficar doidinha a gente vai tirar o que tem que tirar. Manter o que tem que manter. separar de um lado pra eu abrir um espaço pra comprar as coisas que eu vou usar neste período. Serviço tudo. E tal.